A gente fala agora dos casos de covid, viu gente, porque infelizmente os casos de covid estão aí. Desde o mês passado a gente vem alertando, a gente vem falando que os casos de covid estão aumentando. E olha só, pra vocês terem uma ideia, o novo boletim da Secretaria Estadual de Saúde aponta que o mês de dezembro será o período com mais casos confirmados de covid-19 aqui em Três Lagoas e em quase todas as cidades de Mato Grosso do Sul. As autoridades de saúde estão acompanhando esse cenário e a orientação é para a utilização da máscara em locais fechados e também para atualizar o calendário vacinal. Vamos acompanhar mais detalhes na reportagem da Kelly Martins. Três Lagoas é a segunda cidade de Mato Grosso do Sul que mais registrou novos casos positivos de covid-19 no mês de dezembro. Fica atrás apenas de Campo Grande. Os boletins divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde apontam que até o momento, 486 testes tiveram resultado positivo para o vírus. O número é mais do que o dobro do que Três Lagoas registrou nos últimos 11 meses. Três pessoas estão internadas no hospital auxiliadora, duas na UTI. No levantamento divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, mostra a evolução dos novos casos de covid-19 no mês de dezembro. No boletim divulgado no dia 6 de dezembro, Três Lagoas registrou 32 novos casos de covid. Mato Grosso do Sul chegou ao número de 1.347. O número de mortes registrados foram de seis pacientes entre os meses de novembro e o início do mês de dezembro. Na segunda semana do mês de dezembro, Três Lagoas registrou 77 novos casos. Três pessoas foram internadas no hospital auxiliadora. Uma na UTI, duas em enfermaria. Mato Grosso do Sul chegou a 1.646 casos. No boletim da saúde divulgado no dia 20 de dezembro, Três Lagoas registra 126 novos casos de covid-19. Uma pessoa estava internada na UTI. Mato Grosso do Sul chegou a 2.847 novos casos. O número de mortes também subiu. 11 pacientes, sendo que um deles foi em Três Lagoas. Já no último boletim registrado pela Secretaria Estadual de Saúde, Três Lagoas contabiliza 251 novos casos. O número de internações também sobe. Duas pessoas na UTI e uma na enfermaria. Mato Grosso do Sul chega a 2.549 casos de covid-19 e 15 pessoas morreram somente no mês de dezembro. A propagação do vírus acende o sinal de alerta para a retomada de cuidados e restrições. A coordenadora da Vigilância Epidemiológica destaca a importância de se fazer o teste nos postos de saúde e orienta a população em continuar mantendo as medidas sanitárias. E a gente vê que no nosso meio ainda tem muitas pessoas com resfriados. Então, isso nos deixa muito preocupados porque a maioria das pessoas estão mais relaxadas, mais tranquilas. Ah, eu vacinei ou tem gente também que não vacinou e também não quer fazer o teste. Então, independente se está com a vacina em dia ou não, faça o teste se está resfriado. Porque é importante para a gente fechar a cadeia de transmissão. O uso da máscara também é recomendado pelos médicos e especialistas. Como o período é de festas, Natal e Ano Novo, a preocupação aumenta com o vírus circulando cada vez mais em diversos ambientes. A secretária municipal de saúde, Elaine Fúrio, declarou que está acompanhando o cenário da doença em Três Lagoas e que novas medidas poderão ser tomadas para evitar o avanço da Covid-19. Mas nós estamos acompanhando diariamente aí, então caso seja necessário, medidas serão tomadas. Mas nós, por enquanto, nesse momento, nós ainda não vemos essa necessidade. Mas nós acompanhamos diariamente aí toda a movimentação Covid. Tchau, gente. Tchau, gente.